Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho O título do discurso O Lugar dos Mártires com o Seu Senhor Graças a Deus, Senhor dos Universos, diz em seu nobre livro Não pensem que aqueles que caíram como mártires no caminho de Deus estão mortos. Pelo contrário, eles estão vivos com seu Senhor, bem-providos e alegres com o favor que Deus lhes concedeu e contentes que aqueles que permaneceram atrás deles e ainda não se juntaram a eles não conhecerão o medo e não serão afligidos porque eles estão satisfeitos com uma bênção de Deus e que Deus não faz perder a recompensa dos fiéis. Presto testemunho de que não há outra divinidade que mereça ser adorada excepto o glorioso Deus testemunho que nosso profeta Muhammad e seu fiel e seu mensageiro que as pensam e a paz de Deus esteja com ele com sua família, com seus companheiros e com todos aqueles que o seguem com benevolência até o dia do juízo final. Entrando no assunto O martírio no caminho de Deus, glória a ele, é um dos graus mais sublimes entre os atos que se aproximam de Deus. Deus, glória a ele, elege heróis que sacrificam suas almas para resgatar a verdade e defendê-la com o intuito de salvar a pátria e manter seus cidadãos e territórios salvos. Deus, glória seja a ele, diz para que Deus reconheça os que creem e que ele escolha entre vós os mártires além disso, Deus, exaltado seja, concede aos mártires graus sublimes, grandes virtudes e posições honoríficas únicas. Prova disso é o dito do profeta que a bênção e a paz de Deus esteja com ele eu juro por aquele que guarda minha alma eu gostaria de ser morto no caminho de Deus para que depois ressuscitar e ser depois morto e depois ressuscitado e depois morto e depois ressuscitado Parte do grau sublime dos mártires é o fato de estarem vivos com seu Senhor uma vida que excede muito a dos humanos Deus, glória a ele, diz e não chames de morto aquele que foi morto no caminho de Deus mas estes estão vivos enquanto não os percebes Jabir Ibn Abdullah, que Deus esteja satisfeito com ele e seu pai, disse o profeta que a bênção e a paz estejam com ele me encontrou e me disse Por que você está triste? Eu respondi o mensageiro de Deus Meu pai caiu mártir e me deixou filhos e dívidas O profeta respondeu Você não quer que eu lhe informe o que Deus se preparou para seu pai? Claro, eu respondi O mensageiro de Deus O profeta, que a bênção e a paz estejam com ele Disse O profeta Deus só fala como alguém atrás de um véu Ele falou a seu pai sem esse véu Ele lhe disse Oh meu fiel Diga-me seus desejos Eu os dou a você Seu pai disse Desejo ao meu senhor Que você me traga de volta a vida para ser Morto Mais uma vez Em seu caminho Deus respondeu Está escrito em minha onisciência Que não voltarás a vida Assim foi revelado este versículo Não que aqueles que foram mortos no caminho de Deus estejam mortos Pelo contrário Eles estão vivos com seu senhor Por mais que os mártires estejam vivos com seu senhor Eles estão gravados na memória da pátria E seus egoísmos Com o passar do tempo São inesquecíveis Os espíritos dos mártires Regozijam-se em seu senhor Andam à vontade no paraíso O profeta A pensão e a paz estejam como ele disse Quando seus irmãos Foram mortos na batalha do Ohod Deus colocou seus espíritos Nas entranhas dos passarinhos Que voam nos rios do paraíso Comem de seus frutos E se abrigam nas lâmpadas douradas Bendouradas no teto do trono divino Os mártires receberão imensa retribuição E ampla luz no último dia Deus glória seja ele Diz E com seu senhor Os mártires terão Sua recompensa e sua luz O profeta a pensão E a paz estejam como ele disse A mãe de Hares Que Deus esteja satisfeito com ela Quando ela lhe perguntou Sobre o destino do seu filho Martirizado na batalha do Badr O Mojárez Trata-se de vários jardins Seu filho está no paraíso suplime Os mártires Intercederão Por suas famílias no último dia Deus recompensa suas famílias Por tê-los Educado e preparado bem O profeta nos informa Que o mártir intercede Em favor de 70 Dos membros de sua família Suas recompensas são ininterruptas E devem ser dobradas O profeta que a pensão E a paz estejam como ele Diz o trabalho de todos os mortos Está encerrado Excepto Aquele que se mantém no caminho de Deus Deus desenvolve o seu trabalho Para ele até o último dia E ele está a salvo Do tormento da sua cultura Louvado seja Deus Senhor dos universos Que as orações e a paz Estejam como o último Dos profetas e mensageiros Nosso mestre Mohamed Que as pensam E a paz de Deus Estejam com ele E com toda a sua família E companheiros Certamente O grau de martírio É mérito Do verdadeiro mártir Que conheceu a verdade Foi fiel a ela Defende Defende Defende-a E se sacrifica por ela O verdadeiro mártir É aquele morto Em defesa da sua terra Sua honra Sua pátria E a segurança A salvação De seus cidadãos O profeta que a pensam E a paz estejam Como ele diz Que morreu Defendendo Sua propriedade É um mártir Que morreu Defendendo sua esposa Sua família E sua religião É um mártir Afirmamos que a fidelidade Às almas De nossos mártires Exige que sejamos Soldados Desta grande pátria Cada um Faz O que pode Em seu campo Como o máximo De seus esforços Devemos todos Nos alinhar Atrás do nosso exército Nossa polícia E todas as autoridades Nacionais E ter a coragem De um único homem Rogando a Deus A retribuição Do martírio O profeta A pensa E a paz Estejam como ele Dizem Aquele que sinceramente Emplora o martírio Deus lhe concede O grau De martírio Mesmo que ele Que ele morra Em sua cama Ó senhor Proteja o Egito Nosso país E todos os países Do mundo Tradução Portuguesa Do discurso Do ministro Do al-Cav O prof. Do Dr. Mohamad Mokhtar Goma Obrigado O prof. O prof. O Julio